Oi, tudo bom? Estava eu aqui no Elden Ring brincando um pouco com essa build de Relana que eu fiz e que, diga-se de passagem, tá bem fraquinha. Até que eu cheguei na Relana e eu pensei, ah, vamos fazer um duelo de Relana, vai ser bacana. Não foi bacana, ela tava um pouco louca e meio bugada. Confere aí na reconstituição. Reconstituição do que aconteceu, apesar de que não é bem uma reconstituição, levando em conta que eu só gravei e estou mostrando de novo pra vocês agora. Mas vou chamar de reconstituição, apesar de ser apenas um replay. Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.